Música Salve rapaziada, Arrasouki aqui com o Deijo Atari e o jogo Lego Senhor dos Anéis Estamos aqui com o Telden, eu adoro esse personagem, achei que a armadura dele é muito louca do rei Telden aqui Estamos aqui também com o Gilgaland que foi o último personagem que a gente desbloqueou E vamos aí para os últimos personagens do jogo faltantes para desbloquear Hoje a gente vai fazer aqui o Gainlin, ele está lá na floresta e não sei muito sobre esse personagem Vamos descobrir aí qual é que é dele, qual o apito que ele toca né Bora? Vamos lá, está bem longe, será que tem um lugar mais perto que a gente pode cortar a caminha? Ah, vamos por aqui mesmo Só vou botar a ferradura aqui para ele correr mais rápido Aqui ó, ferradura decorativa Isso aqui é uma santa ajuda Bom, faltam só 5 personagens aí para a gente desbloquear tudo Um deles é o Gainlin aí, Gainlin, sei lá como é o nome dele A pronúncia certinha eu não vou saber O que é isso aqui? Ah, é um Uruk-hai decapitado Ah, deve ser inferno morar nessa terra média e toda hora tem que ficar encontrando corpos maldiçoados O lobo aqui Não faça eu te matar hein Sai daqui Sai daqui Sai daqui Ah meu Ele está aqui ó, perdido na floresta Sai da frente Não sei como ele Não foi devorado pelos lobos Lóbulos Beleza Já fechamos mais uma fileira ali hein Sucesso Vamos agora Procurar ele aqui Está do lado do Hamak É, na verdade o uniforme é o mesmo né Se você for ver ó Então ele é deserto ali do Telden Um general talvez Beleza Se alguém souber mais informações sobre esse personagem aí Deixa um comentário aí por favor Pra gente ficar mais Sabido Do mundo do Senhor dos Anéis Mas é bem bacana esse personagem aqui Eu gostei já do Hamak Esse aqui é basicamente a mesma coisa né Mas são personagens bem bacanas Ele vem ali com a espada de Juan Ah bem legal Gostei, curti Curti Bom, agora só faltam Poucos personagens Assim ficam uns quatro Nos próximos vídeos aí a gente vai chegando já Nos finalmentes do jogo A gente já está com 96% praticamente do jogo completo Falta muito, muito pouco mesmo Rapaziada Muito obrigado por ser inscrito no canal Que acompanhou mais essa série Que acompanhou até aqui É muito bom você fazer um trabalho Pra alguém né Você fazer alguma coisa que Leva aí uma alegria Mesmo que for um Uma coisa rápida assim Ou uma coisa meia besta Tipo um vídeo É muito bom você Levar aí esse Entretenimento né mano E também é uma ajuda Às vezes o cara está precisando É Está querendo também chegar no 100% do jogo E aí os vídeos acabam ajudando A melhor coisa é quando eu recebo uma Uma mensagem dessa Ah porra Azuki Graças a você consegui Chegar no 100% do jogo Me ajudou bastante e tal Isso aí te falar hein Vale mais do que dinheiro velho Vale mais do que dinheiro Embora dinheiro não faça mal pra ninguém Você ser reconhecido Vale mais Na minha opinião Beleza Comenta aí o que você achou do personagem De novo muito obrigado aos inscritos Se você não é inscrito Conheça lá o Dez do Atari Mais de 2 mil vídeos Com o conteúdo mais completo de Lego Vai lá que você vai ter Boas dicas Coisas que você não sabia Do seu jogo Lego favorito Daqui a pouco a gente volta com mais Senhor dos Anéis aqui Dez do Atari Bora Bora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá